E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera como vocês podem ver eu estou aqui num mapa cara, olha que fove cabuloso esse fove galera Estamos de volta aqui com mais um mapa para vocês, um mapa de puzzle Eu tenho gostado de trazer esses mapas de puzzle aqui para o canal, que envolvem um pouco de lógica de headstone E para você que não sabe, a headstone foi adicionada no MCPE com o Pocket Port Calma jovens, a headstone não vem ainda, mas o Tomatsu falou de manhã aí que talvez ela venha logo Então confere a news que vai estar aí na descrição, a notícia que vai estar na descrição, o primeiro link, beleza? Bom, vamos lá, começar Esse mapa aqui é um mapa de puzzle, eu já falei para vocês Quem fez ele foi o Carlos Tutoriais, que o Twitter dele é esse aqui ó CP Daniel, vou deixar a descrição para vocês estarem vendo Ele foi o cara que fez aquele outro mapa de headstone que eu trouxe Ele fez esse mapa aqui tem um tempinho já, ele fez essa V1 aqui do mapa E se vocês quiserem eu vou trazer a V2 dele também Para você que não sabe, Estrada Infinita é um mapa de puzzles, de raciocínio O Jazz Ghost eu estou trazendo alguns mapas para o canal dele E essa versão MCPE aqui é um pouco diferente Você tem que usar o Pocket Port para estar realmente podendo usar Mas, para estar realmente podendo jogar Mas, eu espero que vocês curtam E aqui tem algumas dicas, cara, vale a pena, muito a pena Opções Brilho no máximo, brilho no mínimo Volume no máximo Jogue no Pacífico Campo de visão normal Renderização no mínimo São algumas dicas para dificultar aí Use o modo de Pocket Power Não use hack Não quebre os blocos E essas aí são as regras do jogo, beleza? Vamos só fazer o seguinte aqui então Vamos desativar aqui no mínimo Renderização vou deixar no mínimo também Vamos deixar a dificuldade no Pacífico, beleza? Bom, eu vou jogar um pouco com vocês Não vou jogar tudo, tá galera? Puzzle 1, passe o labirinto Por quê? Eu vou deixar o mapa aí na descrição Para vocês estarem baixando Caso vocês queiram testar Esse aqui foi o Puzzle 1 Bem fácil Um mini labirinto Esse aqui é difícil pra caramba, cara Tem um dropper Pelo menos eu acho difícil pra caramba Deixa eu ver Cair aqui É Tem que cair naquela água ali, galera E, tipo Parece fácil pra caramba Mas é muito difícil Pelo menos eu acho Eu vou cortar essa parte aqui até eu conseguir Galera, caiu lá de cima Olha o Bobo Chat pra vocês verem Eu tenho de vezes que eu acabei caindo aqui Um monte de vezes Eu acho muito desafio Muito hard esse desafio aqui Apesar de que é muito simples É só cair aqui na água E aí você caiu Vocês viram que até tinha XP ali Que era o meu XP Você vai vir aqui Vai pegar um botão Que vai ter dentro desse baú Não vou jogar tudo com vocês Igual eu já falei Você vai subir por esse elevador aqui Tem um elevador nessa aqui Elevador de água Vamos subir aqui E, opa, beleza Aí você subiu aqui Você vai pegar Vou colocar esse botão aqui Olha, nessa madeira Deixa eu vir aqui E aí quando você ativar o botão Deixa eu ativar ele aqui Ativou o botão Opa Ativou o botão Você só volta E caramba Eu não gosto desse tipo de coisa Porque tem que correr E sair correndo Cara, eu não gosto É meio Esse botão de pedra aqui O delay dele é menor Aliás, é maior Caramba, o delay dele é maior Beleza, sem muito segredo E aí vamos continuar aqui Então O mapa vai estar para download Valeu o Carlos que fez Ele não está 100% igual A estrada infinita anterior Porém ele tem a mesma temática De usar Aqui ó Já era, acabou Ele tem a mesma temática De usar redstone Como alguns puzzles Como vocês viram ali e tal E aí você vai tendo que Comprar alguns desafios Deixa eu quebrar essa área aqui Eu acho que só quebraria E coloquei ela Beleza, quebraria E coloquei ela aqui Olha Quebraria Colocou ela aqui E aí só vir e passar E aqui é o outro desafio O último desafio Tá galera Já assim é um mapa curto Porém vou deixar para vocês Desvendarem ele depois E Essa parte aqui Seria até o fim Então da estrada infinita 1 Se você quiser a estrada infinita 2 Que é muito mais puzzles Cara, muito mais difícil É só estar comentando Aí embaixo Dá para brincar um pouco aqui Se vocês gostaram do vídeo Like Se não gostou o dislike Valeu aí o criador do mapa O Carlos Mantenha calma Joga em jogo Falou E até mais Tchau 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 Tchau